Bom dia a todos da Rádio São Felipe FM, do blog JC Notícias. É assim, hoje a gente tivemos uma assembleia da reforma estatutária, onde o município, todos os sindicatos estão realizando essa assembleia. Nós sabemos que, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, não era para ter uma assembleia, a gente estava até adiando, mas por um motivo muito forte, porque essa reforma estatutária precisava ser feita, não só aqui no sindicato de São Felipe, mas no sindicato do Brasil todo. Então, no estado da Bahia, principalmente, está fazendo essa reforma estatutária, onde hoje nós convocamos os assaltados para aprovar essa reforma, porque a gente precisa dos números, precisa dos sócios para essa reforma estatutária do Sindicato dos Trabalhadores dos Rurais de São Felipe. E tivemos, graças a Deus, um número de sócios constante, bom, porque devido à pandemia, nós tivemos um número razoável de sócios. E graças a Deus que a gente conseguiu realizar essa assembleia e, ao mesmo tempo, aprovar essa reforma estatutária, porque a gente precisa dessa reforma para o ano de 2021. Foi uma assembleia tranquila, graças a Deus, tivemos todos os diretores presentes, todos os associados, e estamos aí na luta. A gente sabe que todos precisam se cuidar, mas claro também que a gente tomamos os cuidados, com o número reduzido de pessoas, com o distanciamento social, com o uso de máscara, de álcool gel, tudo certinho, como manda o decreto municipal e estadual. E realizamos realmente essa assembleia, que em outra ocasião ela tem muitas pessoas com confraternizações, com brinde, mas devido a tudo isso que nós estamos acontecendo, não podemos fazer do jeito que a gente faz, mas graças a Deus, de acordo com o que a lei permite, nós conseguimos realizar essa reforma estatutária, essa assembleia, e estamos felizes por ter conseguido realizar. E agradecemos a direção do sindicato, eu como secretária de Políticas Agrícolas, agradeço a todos os associados e associadas, agricultores familiares, que se fez presente nesse momento, neste dia de hoje. E desde já também, antecipando a minha fala, já desejo a todos um feliz Natal, porque o sindicato entra em recesso no dia 22, e não temos mais assembleia esse ano. Então, desejo a todos um feliz Natal, um ano de muita realização, um novo ano que se inicia aí, e que todos que nos realizaram o seu sonho nesse ano, que possamos, no ano de 2021, realizar o nosso sonho. E aqui vai o meu abraço para todos os associados, agricultores e agricultoras familiares, e um feliz Natal e um próximo ano novo cheio de paz e tranquilidade.